Oi, eu sou meio legalzão e eu não tenho bordão. Oi, eu sou Saico, legalzão e eu não tenho bordão. Oi, eu sou o Icaro, é uma pessoa obediente a todos e muito quieta. Oi, eu sou o Tauan, sou imigrante legal do Peru. Olá, meu nome é Saico, tenho 20 anos, sou hétero, uso óculos, uma bolsa preta e branca, errou que eu não uso branco, um all-star preto e branco e calça jeans preta. Meu cabelo é preto, meus olhos também. Personalidade que tem, irritado, ciumento, fofo, gentil e um pouco pervertido. Personalidade que aparece o T. Gentil, bondoso, fofo e otaku. E otaku! Por que o Saico morreu logo, Saico, uma porra? Porque eu fui abestado. É, o menino não tem o celular, quis dar o golpe de karatê, de abestado. Tomou uma. Mano, mano, eu vou salvar o Icaro e o cara vem pra mim e fala, Tô bobiado. Tá ligado? Tipo, mola, câmera lenta, a olho só na cara do Saico assim, ó. Tô bobiado. Tô bobiado. Tô bobiado. Já vou lá pegar, Icaro. Vai pegar o que, doido? Vai ver, tu vai ver. Vai ver, tu vai pegar. Icaro já fez muita coisa nesse episódio aqui, doido. Tu não fez nada, né? Isso é Maria. O cara foi um negócio que mata vaca. Eu fiz uma casa. Eu fiz comida infinita pra gente, velho. Aí eu tenho que plantar essas árvores aqui. Fiz um abrigo que dá pra gente não morrer. E aí Obrigado.